Então aqui, pessoal, na next page, page 182, 182, tá? A gente não tem como fazer o jogo, mais uma vez, tá? Mas eu vou ler essas expressões pra vocês devagarzinho e eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Usando que um dicionário, por exemplo, de repente o Google Tradutor pode ajudar muito pra relacionar as imagens com as frases, tá? Então algumas delas, não, todas são frases negativas, tá? A primeira sequência de expressões que a gente viu são ordens afirmativas, como write, listen, look. E aqui são coisas que a gente não pode fazer, tá? Então, placas de proibido, digamos assim. Então, the first one would be don't, don't. Essa é a nossa negativa. Don't eat in the classroom, ok? Don't step on the grass. A gente vê muito isso em locais particulares, parques, shoppings, pra não pisar em algum lugar. Don't step on the, certo? Essa expressão aqui é bem interessante, porque ela, em português, seria um pouquinho grande, né? Em inglês é só uma palavrinha que já define isso aqui, que é, eu vou dizer lá o quê? Não joga lixo no chão, tá? Não joga lixo no chão. Don't litter. Don't litter. Não jogue lixo no chão, certo? Letter D. Don't speak. Don't speak. Don't use your cell phone in the class. Don't use your cell phone in the class. Don't take pictures. Don't take pictures. Tá? Então, pelas mímicas, já dá pra vocês fazerem alguns. Os que vocês não conseguirem, vocês dão uma olhadinha no dicionário, tá? É bom pesquisar, isso ajuda a facilitar o entendimento. Então, a dica que ele dá aqui é, cubram as palavras e tentem lembrar, tentem, olhando pelas imagens, lembrar qual seria a expressão, né? Por exemplo, essa aqui que eu falei já, qual seria essa aqui? Don't litter, né? Então, tentem fazer isso daí, pessoal, pra vocês fixarem melhor esse conteúdo, beleza? Infelizmente, a gente não tem como fazer o jogo, né? Mas, quem sabe, na volta a gente retome isso aí. Ok? So, the next page, 183, aqui tem uma pequena explicação sobre aquilo que a gente já tem visto, né? Os verbos no imperative, que aqui seriam imperativos positivos ou afirmativos, e aqui os negativos. e o que ele tá querendo explicar é que, para que o imperativo se torne algo negativo, você precisa acrescentar o don't, tá? Don't. Don't é o mesmo que do not. É a mesma coisa, só que de forma abreviada, tá bom? Então, se aqui eu tô dizendo jump, pule, aqui eu estou dizendo não pule, don't jump. Aqui eu digo escreva, aqui é não escreva. Opened, don't open, ok? Então, eu quero que vocês escrevam isso aí, tá? Para treinar essa forma negativa. Jump, don't jump. Write, don't write. Write, do not write. Open, don't open. Tá? Então, só para ler rapidinho. Nós usamos o imperative para dar ordens. Para isso, usamos o verbo sem modificações na forma afirmativa, que seria essa daqui. Já na forma negativa, usamos o don't antes do verbo. Por exemplo, stand up, que seria levante-se ou levantem-se, e o don't stand up, que seria não levante ou não se levante. Beleza? Então, para fazer esse exercício, a gente tem que rever as frases que a gente viu agora, tá? Então, por exemplo, aqui é um teacher falando com os alunos para eles abrirem na página 12. Então, aqui seria open ou don't open. É uma afirmação, né? Aqui, por exemplo, é uma advertência com umas placas que a gente viu agora há pouco. Step or don't step on the grass. É isso que eu quero que vocês vejam. Aqui, por exemplo, é uma indicação de quando você tem o seu caderno, um material escolar, você deve escrever o seu nome. Escreva o seu nome no caderno. Então, write or don't write. E aqui, quando a gente está, por exemplo, na sala de aula, tentando dar aula, e tem gente falando, então a professora fala speak, silence, please. Ou ela diz don't speak, silence, please. E aqui, quando mais uma das nossas plaquinhas que a gente viu na outra página, sobre comer na sala, seria eat or don't eat in your classroom. Alright? O que mais? Então, essa parte aqui, pessoal, ele está falando sobre placas, signs around school, neighborhood, and city. Placas que a gente vê em todo canto, no colégio, no meio da rua, em locais públicos e privados também na cidade. Será que elas são as mesmas aqui no Brasil e em outros países? Acho que muitas coisas variam. Dá para ter coisas muito semelhantes, mas coisas bem particulares de cada país, por exemplo. Então, ele pede que você faça uma pequena pesquisa e desenhe, ou então cole uma imagem, de repente, que você encontrar nesse espaço e diga qual é o comando. Tá? Então, um exemplo aqui que eu poderia dar de algo que a gente está vendo direto aqui em Jaguarana, quem pode sair de casa, que é use a mask. Né? Use a mask. Ok? use a mask. Todo mundo que vai sair de casa has to use a mask. Então, aqui eu colocaria um desenho de uma pessoa com uma máscara no rosto. Tá? Vocês não precisam fazer igual o meu. De preferência, não vai ser igual o meu. Tá? Mas, pensem aí em placas que vocês já viram ou no colégio, ou na rua, ou no shopping, por exemplo, e façam esse desenho e escrevam a frase correspondente. Se vai ter o don't, se não vai ter. E façam aí bem legal. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.